Olá, estudantes da segunda série, tudo bem com vocês? Sejam todos bem-vindos, sejam todas bem-vindas, eu, professor Paulo Brito, para o nosso bate-papo sobre Brasil Império, a vinda dos imigrantes. Eu tenho certeza que quando a gente fala sobre a vinda dos imigrantes, você tem uma história na sua família, da ancestralidade, da sua descendência, afinal de contas, de onde vieram os seus avós, bisavós, qual a origem do seu sobrenome? E a gente conversa sobre isso, é o convite que eu faço a você para que a gente fale sobre a vinda dos imigrantes durante o período imperial. E o período imperial, pessoal, você sabe, é aquele período que começou em 1822 com a independência do Brasil, nós vamos ter o primeiro reinado até 1831, um período conhecido como período regencial e o segundo reinado tendo início em 1840 e se estende até 1889. É durante o segundo reinado que a gente tem a vinda desses imigrantes para o Brasil. Em um primeiro momento, grupos de italianos, alemães e depois vai se diversificando a entrada desses imigrantes no Brasil. E a gente conversa sobre isso. Vamos antes dar uma olhadinha nos objetivos, né? Compreender por que na segunda metade do século XIX chegaram milhares de imigrantes aqui ao Brasil. Problematizar, né? A contribuição dos diversos grupos migrantes para o país. E ali eu apresento essa foto tão bonita, né? Descendentes de poloneses na cidade de Araucária, na região metropolitana de Curitiba. Esses são os nossos objetivos, né? Então, olha só, no século XIX a escravidão começa a ser questionada, né? A segunda metade do século XIX a gente passa a ter as leis abolicionistas. Lei Eusébio de Queiroz, Lei Barão de Rio Branco, Saraiva Cotegipe, terminando esse processo com a Lei Áurea, em 1888. Você sabe, portanto, qual foi a solução encontrada para a substituição do trabalho escravo? Você lembra o que era essa teoria do branqueamento? E quem que defendia essas ideias, né? De que era necessário branquear a população brasileira? Uma teoria eugenista e preconceituosa, né? Porque essa imagem desses imigrantes chegando, né? Essa reprodução, essa fonte histórica. Olha só, a solução encontrada para resolver, né? Essa questão da transição de uma mão de obra africana escravizada para uma mão de obra assalariada foi um incentivo à vinda de imigrantes europeus. O governo brasileiro do período, de Dom Pedro II, passa, portanto, a incentivar a vinda desses imigrantes para o Brasil. A elite imperial vai defender o branqueamento da população, né? Aqui do Brasil, por considerar negros e mestiços raças inferiores. Olha quanto preconceito, né? Essa exclusão social que não é um problema só da atualidade, né? O racismo, preconceito racial, mas é um problema, né? Que vem aí no Brasil já há séculos. Essa ideia de que existe raça superior e raça inferior, né? E ali o monumento ao imigrante, né? Em Caxias do Sul, no Rio Grande do Sul, esse movimento que traz aí para a gente essa ideia do imigrante visionário chegando aqui e percebendo, né? A terra do Brasil como uma possibilidade para uma nova vida. Então, essa ideia desses imigrantes virem para cá e atendendo também os interesses da elite imperial neste processo de branqueamento da população. E no século XIX, a Europa, ela passava por várias transformações. Nós vamos ter a Revolução Industrial, que inicialmente foi na Inglaterra, se expandindo para outros países da Europa. No século XIX, principalmente ali na Itália, na Alemanha, nós vamos ter as guerras pela unificação desses países, o que faz com que tenha nessa leva de imigrantes querendo sair desses países, escolhendo o nosso território, o Brasil, para vir aqui começar as suas vidas em nossas terras, né? E vem também aqui para o Paraná. O Paraná recebe essas ondas de imigrantes, né? Ao longo aí do nosso território paranaense, nós temos várias colônias de imigrantes italianos. Na cidade de Curitiba, por exemplo, há um bairro chamado Santa Felicidade, que é uma colônia de imigrantes, né? Na cidade de São José dos Pinhais, região metropolitana de Curitiba, colônia de poloneses, de italiano. Em Maringá, colônia de japoneses, né? Uma das principais colônias de japoneses do Brasil. Em Foz do Iguaçu, né? A comunidade sírio-libanesa, a comunidade árabe muito forte. Então, esses imigrantes passam a vir aqui para o Brasil. No Brasil, ocorria a crise do escravismo no século XIX, né? E como esses dois fenômenos se relacionam? A gente precisa problematizar, né? Eles não estão isolados. O que acontece no contexto geopolítico europeu e o que acontece no contexto social do Brasil estabelece essa relação. Então, olha só, a presença dos imigrantes, em especial no nosso estado do Paraná, está em todos os cantos, a gente percebe, né? Na arquitetura, na culinária, na religiosidade, nos costumes e tradições. Talvez na culinária é mais fácil a gente perceber, né? Faz parte do nosso dia a dia, aquele prato típico, né? Que as nossas mães, nossos avós, os nossos bisavós fazem, né? Por experiência, compartilho com vocês. A minha família, que tem essa descendência italiana, nós chamamos os nossos avós de nono, de nona, né? E tem toda uma tradição culinária ali nas festas que reúnem toda a família, né? Na cidade ou na localidade que você mora, você consegue perceber essa tradicionalidade, essa historicidade trazida por esses imigrantes e que é uma permanência nos nossos costumes e tradições. E ali, pessoal, a peçanca, que são ovos de páscoas pintados à mão aí na tradição ucraniana. Na cidade de Curitiba, a gente tem um memorial, né? Em homenagem aos imigrantes ucranianos e tem uma loja de artesanato que vende as peçancas, né? Trazendo aí um pouco da cultura ucraniana tão presente no estado do Paraná. E aqui a vinda dos imigrantes. Então, a partir dessa crise do escravismo, né? Esse processo abolicionista, o questionamento da escravidão, as pressões inglesas pelo fim da escravidão no Brasil. Afinal de contas, a Inglaterra estava interessada na formação de um mercado consumidor, né? Os cafeicultores paulistas, os barões do café, né? A elite econômica que acumulava riquezas a partir da produção cafeeira, passam a promover a entrada de imigrantes, né? Uma propaganda lá na Europa, né? Trazendo esses imigrantes, convencendo essas pessoas a virem para o Brasil. A motivação dos milhares de europeus que vieram a bordo dos navios para o Brasil era o desejo de conseguir trabalho, terra, uma melhor condição de vida, né? E foi feito um marketing das terras brasileiras, né? Do solo fértil do norte do estado do Paraná, considerado um dos solos mais férteis do mundo, para que esses imigrantes se convencessem a se transferirem para o Brasil, né? Em geral, eram pessoas pobres, né? Atraídas em grande parte pela propaganda da imigração. E são eles que vêm para o Brasil contribuir aí com esse mosaico étnico e cultural que faz parte da nossa cultura, né? E daí nós vamos ter um sistema de parceria, né? Então vejam lá no século XIX, o senador paulista Nicolau Pereira Campos Vergueiro financiou a vinda de 80 famílias de alemães e suíços para a sua fazenda de café lá em Ibicaba, no interior de São Paulo, sobre um sistema que a gente vai conhecer como sistema de parceria, né? Cada família era responsável por um certo número de pés de café, estão ali, né? Milhares de pés de café e por uma roça de subsistência. E o lucro obtido com a colheita, ele era repartido entre o imigrante e o dono da fazenda. Porém, o imigrante também deveria pagar as despesas, né? Que o fazendeiro, né? O cafeicultor teve para trazer a família do imigrante para o Brasil. Então aqui um sistema de parceria, né? E olha só, trago para vocês essa imagem, no estado de São Paulo a gente tem o Museu da Imigração. É a antiga hospedaria, né? Os imigrantes chegavam geralmente no Porto de Santos, iam até essa hospedaria antes de se dirigirem às fazendas, né? E essa antiga hospedaria, hoje ele é o Museu da Imigração, tem o site do Museu da Imigração, acesso aí a documentos, a cartões de desembarque, a registros de desembarque desses alemães, italianos e tantos outros imigrantes que chegaram aqui no Brasil. E agora eu trago uma atividade para vocês. Olha só, né? O texto a seguir é um trecho traduzido da canção Itália Mostrati Gentili, né? De 1899. E daí a gente tem uma pergunta, né? Que razão o autor dos versos aponta para que os imigrantes italianos deixassem o seu país? Vou deixar você responder a atividade e a gente já volta para a correção. O texto a seguir é um trecho traduzido da canção E aí Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau. Tchau, 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 tchau. esse relatório do secretário de negócios e obras. E olha que bacana que ele traz, ele fala sobre a dieta e sobre a organização da vida privada desses imigrantes. A alimentação constante da seguinte tabela, 500 gramas de carne verde, 300 de pão, 100 de açúcar refinado, 40 gramas de arroz, 450 de feijão, 28 de banha, 300 de manteiga, 56 gramas de café moído, 300 de batata inglesa, verduras, temperos, gêneros esses que são distribuídos três vezes durante o dia. Às oito da manhã, o almoço, em que é servido café e pão. À uma hora da tarde, o jantar, contando das respectivas rações e às cinco horas da tarde, ceia idêntica ao almoço. E analisando o documento, peço que você responda quais são as mudanças que a gente percebe, como por exemplo, no horário das refeições. Responda a atividade e a gente volta para fazer a correção. e aí e aí Tchau, tchau. 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 Tchau, tchau. 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 Tchau.